Pois bem, pois bem, hoje é dia 29 de janeiro de 2020, quarta fucking feira, hoje é a tentativa de fazer algo novo, porque às vezes é bom fazer algo diferente, sair da rotina, para que as coisas não fiquem maçantes, até mesmo como muita gente diz por aí, chatas, tudo isso vai acontecer logo depois da mensagem de paz. Não, 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 hoje não vai ter mensagem de paz porque deu um problema na gravação, que eu só fui ver agora, no momento de edição, em que as palavras não saíram completas, então não vou gravar de novo, paciência, eu vou deixar aí só um trecho para você ter noção do jeito que ficou na gravação. Então, elevar-se, não és apenas corpo, massa, matéria, não penses então, viver, ser útil, desenvolver-me, que tudo acaba. Bem, então a novidade para o dia de hoje é a seguinte, eu estou num site aqui que o nome é Eu Confesso, descrição do site é, no Eu Confesso você desabafa em total anonimato. Então, as pessoas, elas vêm aqui, se confessam, desabafam e deixam seu depoimento. Esse aqui, inclusive, é um site pouquíssimo explorado e é o que eu vou tentar fazer hoje. Existem várias categorias aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, amigo, amizade, amor, família, internet, religião, sobrenatural e por aí vai. Eu estou na aba Engraçado, que eu quero ver depoimentos engraçados. Então, vamos para a loucura, deixa eu ver... Tudo no freestyle aqui, depois eu vou dar uma leve editada e vai ficar mais dinâmico, ou não. Analfabeto, é foda quando seus pais te chamam de inteligente, só porque você tem um ensino médio, mas você sabe que é burro pra caramba. Eu, por acaso, não sei nem fazer conta de dividir. Todo mundo sabe que ensino médio... Caralho. Todo mundo sabe que ensino médio significa absolutamente nada, hoje em dia. Eu gostei, eu gostei. Isso aí, foi um desabafo mesmo, né? Vamos ver aqui outro burro metido a sabichão. Acho engraçado quando pessoas desprovidas de inteligência tentam demonstrar o contrário. No meu curso há uma garota que toda hora faz um comentário insignificante e desnecessário. Sempre que o professor termina de explicar, ela começa. O que eu entendi é que... Repete o que ele acabou de dizer em outras palavras pra parecer esperto e ganhar atenção. Não estou querendo parecer prepotente, até porque estou longe de ser um gênio. Mas é irritante. Como essa garota atrapalha a aula com seus comentários inúteis só pra dar uma de nerd sem ser. Isso aí, cara. Isso daí, isso daqui sim, ó. Inclusive, eu tinha uma colega na faculdade também, que ela tinha essa mania aí. De falar pra caralho. Só que aí quando tu parava pra refletir sobre o que ela tinha dito, notava que ela não tinha dito nada. Ela só falava, só falava. Mas o que ela falou? Não falou nada que preste, só falou... Essa pessoa aqui escreveu uma monografia. Passei vexame na faculdade. Ah, meus caros, minha primeira confissão aqui. Um tanto cômica, não é depressiva, nem melancólica e sim vergonhosa. Eu, há certo tempo atrás, gostava de ir pra biblioteca da faculdade ficar lendo ou usando os computadores de lá no período da tarde. Entre as quatro... Até dar o horário da minha aula, às dezenove. Certo dia, eu decidi tirar um cochilo na sala de estudo, colocando meu casaco como travesseiro. Na semana anterior, eu tinha presenciado algo muito triste. Meu avô tinha falecido e foi no sepultamento e vi o rosto dele de perto, no caixão. Isso me deixou impactado. Voltando pra biblioteca. Eu estava sonhando algo com meu avô e geralmente meus sonhos são bem reais. E às vezes acordo chorando, rindo ou aterrorizado. Ou aterrorizado. Do nada, um rapaz começou a me cutucar nas costas, perguntando se podia usar a tomada onde eu estava. Acordei confuso e vi meu avô ali em pé, com as mãos no meu ombro. Isso me gerou, não um sentimento de felicidade, mas sim de terror. Absoluto! Foi um susto tão grande que meu coração estava acelerado. E só caía em si quando vi todos me encarando e rindo muito. Tinha gente vermelha de tanto rir nas mesas atrás de mim. Todo mundo parou para saber o que tinha acontecido. Saiu até no jornal. Saiu até no jornalzinho da turma de jornalismo. Saiu até no jornalzinho da turma de jornalismo com o título Estudante grita e vê fantasma do avô falecido na biblioteca. O assunto mais falado da semana. A coordenadora da biblioteca quase me expulsou no dia Falando que eu estava fazendo confusão e espetáculo. Até hoje passam por mim e se lembram disso. Nós rimos muito e fiquei suspenso por 30 dias de ir na biblioteca. Genial. Me divirto. Eu adoro tirar sarro das pessoas. Quanto mais ridículo, mais dou risada. Posso não falar nada, mas penso... De que museu saiu esse canhão da segunda guerra? De qual reino saiu esse dragão? E esse base, então? Será que tomou uma arrequidada ou foi picada de um marimbondo? Cabelo. Parece oca de índio. A dentição dá pra usar de abridor de garrafa, igual no desenho do pica-pau. Me divirto muito com gente ridícula. Sei vergonha. Ganhei um carro ousado do meu pai. O carro é de 1980. Alguma coisa. Fui em um motel ao lado do terminal de Adema com uma garota que estava ficando na época. A entrada do motel era uma descida enorme. Chegando na recepção, não tinha nenhum quarto barato vago. Então resolvi que ia procurar outro. Quando fui dar ré, o carro não subia. Até que morreu e desceu batendo no portão do motel. Não amassou nada. Mas depois o carro não ligava. E eu abri a porta e vi uma... E vi uma água escorrendo debaixo do carro. Acabou que saíram duas moças da cozinha do motel com avental e tudo. A menina que eu estava ficando e a recepcionista empurraram o carro na rampa para sair da entrada. E eu lá, roxo no volante. Empurraram o carro até a saída e deixei ele descer um pouco para não ficar parado na entrada do motel. Antes de mandar a garota para a casa de ônibus e ligar para o meu pai e ir me ajudar com o carro. Exibida mentirosa. Estava na sala de espera e havia um monte de senhas na minha frente. Enquanto isso, uma moça colocou o celular para despertar a cada cinco minutos. Então ela fingia que atendia só para dizer que não paravam de ligar para ela. Lamança que ninguém percebeu. Pensou que estava abafando. Mas estava, era passando vergonha. Já pensei em usar essa estratégia aí, mas parece que não funciona muito bem. Programa com criança é horrível. Acho um porre. Chato demais programa com criança. Não são mal, cantam mal, sem ritmo ou harmonia. Esses programas que possuem quadro infantil são irritantes. Mal feitos geralmente com a mesma temática porca para uma nojentinha ou um nojentinho se exibir com alguma macaquice. Além disso, a maioria dos jurados são simpáticos demais. E nada honestos com a pirralhada. Os corajosos que conseguem dizer na rabiola que as pestinhas foram mal em suas apresentações. Geralmente são mal vistos pela plateia irritante e por outros jurados hipócritas. São vistos como vilões. Parece que é obrigação passar a mão na cabeça da pirralhada e dizer que foram bem em suas apresentações. Enquanto não foram, só para não ferir o egozinho em construção. Depois os mesmos hipócritas reclamam da geração mimadinha de hoje em dia. É pra rir. Dublam, cantam, rebolam a bundinha. Tudo em péssima sincronia. Se você diz isso abertamente, considerado um monstro. Francamente. Bom, tinha mais coisas, mas vou ficar por aqui mesmo porque a qualidade ficou ruim até amanhã. Nem sempre fazer algo novo dá certo. A prova disso foi o episódio de hoje. O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti